Rui Luzes Cabral apresentou esta noite no Salão da Junta de Freguesia de Loureiro o seu primeiro livro de poesia. Rui, este salão esteve completamente cheio para assistir a esta apresentação deste seu primeiro livro. Qual é o sentimento neste momento? É um sentimento bom. Não estava à espera que estivesse aqui tanta gente de diversos contextos, tantas amigas e amigos e agora parece que até respiro melhor porque não só pela apresentação em si, não é por causa disso, mas por um conjunto de anos que esperava que isto pudesse acontecer. Foi possível agora e, portanto, cá estamos. Julgo que correu bem esta apresentação. Eu consegui transmitir, no fundo, ou fazer um pouco do histórico daquilo que é este meu percurso desconhecido nesta área da escrita da poesia e, portanto, só me resta agradecer a todas estas pessoas o carinho que tiveram em estar cá hoje à noite. Pode-se dizer, então, que é um sonho tornado realidade? Sim. Assim, isto foi acontecendo. Quando comecei a escrever os primeiros poemas nem pensava que isto pudesse dar num livro. Passaram muitos anos. À medida que os anos foram passando foi lendo aquilo que tinha, foi eliminando um ou outro que achava que não tinha os mínimos anos da qualidade para ser publicado. Foi compilando, foi lendo, foi acertando um ou outro poema. Já andava nos últimos seis, sete anos com a ideia de publicar. Também ainda não tinha surgido nenhuma editora. Eu também não fiz grande esforço para procurar. E, portanto, agora surgiu a sede a publicações através do Jorge e eu enviei-lhe os poemas e ele depois, passaram os tempos, me respondeu, me disse que sim, que estava com vontade de publicar e chegamos, portanto, a um entendimento sobre como seria a capa do livro, o livro, a forma de o apresentar, os textos do prefácio e do prefácio. E pronto. E foi assim, nos últimos três, quatro meses, que isto se rapidamente aconteceu. Quando e como é que surgiu este seu gosto pela escrita? E porquê a poesia? Sim, como eu referi, o meu avô escrevia uns poemas. Não escreveu muita coisa, mas escreveu alguns poemas durante a vida dele e era uma pessoa também, embora fosse uma agricultora ligada ao campo, mas lia bastante, tinha muito interesse por estas questões. E escreveu, pronto, alguma coisa. Eu também lembro-me que, na altura, na escola, lia alguns poetas e um ou outro chamou-me a atenção. E, possivelmente, como eu referi, isto surgiu até nos primeiros dois ou três poemas de uma certa brincadeira. Agora, deixa ver se eu também sei escrever uns poemas, não sei o quê. E, mais tarde, começou, desses três ou quatro, a ter necessidade de escrever mais três ou quatro. E, quando dei por ela, lá está. Já tinha 30 ou 40 e foi escrevendo. Os anos foram passando. E foi assim que tudo aconteceu. Em relação ao livro que foi apresentado esta noite, o que é que podemos encontrar nele? Podemos encontrar, no fundo, algumas inquietações, principalmente numa primeira fase, inquietações com a vida, com a morte, os problemas do homem e da humanidade, com estas questões do meio ambiente, algumas questões mais filosóficas, ligadas também à vida e à morte, pronto, alguns poemas também de amor, alguns poemas mais ligados ao nosso cotidiano, do dia-a-dia. E, muitos deles, independentemente daquilo que é escrito, acho que há uma presença dessa inquietação, de eu estar a questionar algumas coisas, a falar, no fundo, comigo. Porque, como escrevia, ninguém conhecia os meus poemas, eu praticamente não ajudava a ler a ninguém. Estavam ali fechadinhos e eu até podia, no fundo, dar alguma asas à imaginação e até colocar no papel aquilo que ia no pensamento. E, portanto, surgiu um pouco daí. A temática é um pouco essa. Portanto, não é um livro que tenha um princípio meio e fim, mas é um livro que vai a diversas temáticas. Os poetas, normalmente, têm sempre... vão buscar inspiração sempre a algum lado. Qual foi a sua fonte de inspiração para estes poemas? Pronto, como eu disse também, pelos poemas que foi lendo recentemente, agora, que foi lendo e também fazendo uma retrospectiva daquilo que eram os... a fase em que eu escrevia, noto que há, no fundo, uma prevalência da escrita em momentos de maior inquietação, de maior tristeza. E são poucos aqueles em que escrevo quando estou muito contente, muito feliz e tal. Não me dá tanto para escrever, se calhar dá para fazer outras coisas e dar um passeio e qualquer coisa. Portanto, basicamente é isso. Eu também não sei explicar muitas vezes porque é que isso acontece. Entre 2004 e 2007 não escrevi um único poema. Este ano, por exemplo, ainda não escrevi nenhum poema. É uma coisa que também nunca encarei isto como ter que ser, como ter que ter muitos, mas olha, vai acontecendo. Basicamente é isso. O livro tem 112 poemas? Ficaram alguns de fora? Não, julgo que não. Os que ficaram de fora já não existem. Porque foi já uma recolha, uma escolha. E, portanto, existem estes e, a partir de agora, se a inspiração permitir, virão outros. Já está a escrever mais poemas para um segundo livro? Não, não. Onde é que perspectiva? Não sei. Não sei. Um dia deste. Também tenho uma vida um pouco agressiva e agitada. Às vezes é difícil também pararmos um bocadinho. Mas também não tem só a ver com isso. Tem a ver mesmo com a necessidade. Eu não sei. Há fases. Não sei explicar mesmo isso. Há fases em que me apetece escrever qualquer coisa. Outras vezes apetece-me e vou escrever e aquilo não sai nada. E eu desisto e, passava uns tempos, volto novamente a tentar. E pronto. E é, basicamente é isso. Agora, também, com a publicação deste livro, no futuro, se calhar até terei mais cuidado. Se calhar terei mais dificuldade em chegar a um poema em que eu goste do resultado final. Se calhar vai acontecer muito. Estes aqui foram acontecendo quase que sem pensar daqui para a frente. Não sei. Pode também acontecer dessa forma. Mas também posso ter alguma dificuldade. Não sei. Vamos ver o futuro reserva quanto a isso. Para finalizar, quem quiser comprar o livro? Onde é que o pode fazer? Pode fazê-lo no site da Seda Publicações. E eu vou também solicitar aqui à Junta de Freguesia, para as pessoas aqui da zona, que o possam adquirir aqui na Junta de Freguesia de Loureiro. E, portanto, serão dois locais. Julgo que a Seda Publicações também tem uma parceria com uma das FNACs no Porto. Ainda não sei bem se é a Norte Shopping, se qual é que é. Também estará à venda aí num circuito desses. Imagino também que esses pormenores vão ser combinados agora de seguida. Onde é que poderão ser também alguns locais de venda. Mas eu depois divulgarei também. Mas aqui na Junta de Freguesia de Loureiro e no site da Seda Publicações podem adquirir. Obrigada. Obrigado.